venha josephine em minha máquina de voar subindo subindo ela vai mais de 100 anos após o fascínio ea curiosidade continuam será que o incidente com submersivo desfaz ou sustenta as falas de jack dorson sobre ser e ter o titan e o jack o seu pato mostra tudo o que tem quando não se tem nada não se perde nada embora o tipo eu não sei se você está no o e o tá e e é e e e e Obrigado.